Nós não temos que ter erro, não só no lado profissional, mas de vida. Isso é muito lindo, esse sentimento de propósito, querer gerar um impacto e ter o dinheiro como consequência, né? Quando você quer montar alguma coisa, você tem que conhecer muito do que você está se propondo a fazer. Na jornada empreendedora, a gente sempre vai envolver acertos e erros, né? Mas isso é valioso. É valioso, com certeza. Foi muito importante, mas não foi a coisa assim, agora eu sou poderosa, entendeu? Nada disso. Até porque, tanto que eu trabalhei, eu sei se um dia, claro que não vai acontecer, faltar isso, eu faço tudo de novo. Estou aqui com uma grande empresária, uma mulher poderosa, incrível, que tem uma história que com certeza vai esperar você a chegar cada vez mais longe do seu negócio. Uma mulher que hoje eu tenho a honra de poder chamar de amiga, construiu uma empresa bilionária, uma história de vida incrível, e eu vou extrair aqui o melhor dela de lições de empreendedorismo, negócio e liderança, para ajudar você, empreendedor e empreendedora. Seja muito bem-vinda ao Pode Acelerar, Clemilda Tomé, é uma honra ter você aqui, Cle. A honra é minha, Marcos. Eu acho que eu vim aqui é aprender com você também a ser uma nova empreendedora atual. Que legal, que lindo. Nossa, a sua primeira fala já é uma lição, né? Do quanto você é generosa, da humildade, do desejo de servir. Muito obrigado por estar aqui, me ajudando a inspirar os empreendedores. Eu falo que é muito bonito, né? Quem chegou lá, dispôr de tempo para poder contribuir, né, amiga? Olha, na verdade, nós não temos que ter erro. Não só no lado profissional, mas de vida, né? Trabalharmos a nossa espiritualidade. Eu acho que isso é o sentido da vida, né, Marcos? É, exatamente. A gente poder passar um pouquinho daquele conhecimento que tivermos real, né, vivido, vivenciado, né, no chão de fábrica. É uma coisa, eu acho muito importante, porque eu não tive isso. Então, hoje, se eu posso, se eu sou convidada, eu não deixo, eu vou mesmo, entendeu? E eu agradeço você e ao Grupo Acelerador por estar aqui e poder contar um pouco da minha história profissional. Yes, que lindo. Inclusive, eu estava, a gente já se encontrou em vários momentos, várias situações, né, jantares e tudo mais. Mas eu estava lendo um pouco da sua história, né, lendo uma matéria lá na Forbes. E hoje você tem várias empresas. Sim. Eu quero te pedir para você falar um pouquinho das empresas que você tem e contar a história da Neodente, né? E foi uma empresa ali que você construiu ao longo de décadas e que vocês venderam a empresa para um grande grupo. Então, conta um pouquinho da história da Neodente e dos negócios que você tem hoje. Me diga uma coisa, você não quer que eu conte um pouquinho primeiro de onde eu vim, da minha história? Porque, para validar tudo isso, é bem interessante, tá? Exatamente. Para que as pessoas conheçam que a gente pode começar do zero esquerdo. Que legal. Então, eu sou a décima quarta de uma família de 15 irmãos. Caramba, 15 irmãos, Clê. Meus pais nunca foram a uma escola, mas eu vou te dizer, eles eram valiosíssimos de valores. Eles nos deram um berço incrível, sabe, Marcos? Então, eu acho que ali foi a sedimentação do que somos hoje. Eu e mais os meus irmãos também. Entendeu? Então, eu morei com meus pais até 10 anos. E nesses anos, assim, eu estudei fora, porque onde nós morávamos era no interior, no mato, né? E estudei em algumas cidades, mas por 10 anos aconteceu um terrível acidente na nossa região, no norte do Paraná, que queimou o Paraná. Queimou todo. E nós já não tínhamos nada. E ainda o fogo veio para queimar, plantação, tudo aquilo que ele tinha plantado. Aí veio a tristeza. O que vamos fazer? Meu pai, como ele tinha um pensamento muito evoluído para a época, falou, olha, vocês não têm que ficar aqui. Vocês têm que ir embora, ir para a capital, que lá vocês vão estudar, vocês vão trabalhar. E vocês vão ter oportunidade na vida de crescimento. E foi o que aconteceu. Foi muito difícil. Contando assim, parece que foi fácil. Mas imagine uma menina com 10 anos, deixando o celular, né? Nunca tinha medo até, porque nós não tínhamos nada. Não tínhamos geladeira, não tínhamos, na época não tinha telefone, não tinha nada. Então, quando eu cheguei em Curitiba, que fui morar com meus irmãos, uma casinha, meia água e tal, que depois eu explico. Ir trabalhar num jornal, meio de comunicação, uma pessoa que não sabia nem se comunicar. Tinha medo do telefone, medo de pessoas. Você imagina uma situação dessa? Mas tudo bem. Eu acho que, eu sempre digo que eu sou a filha privilegiada do homem lá de cima. Ele sempre me orientou para que eu fosse, tivesse um direcionamento. Tive meus anjos dentro do jornal, que me ensinavam algumas coisas. E ali eu fui crescendo. E para eu ter o conhecimento, eu queria conhecer mais, que na época também não existia cursos de, como existe hoje, né? Para você, o Marcos da Vida, para nos orientar, o que eu fazia? Eu mudava de emprego, Marcos. Eu ficava dois anos, três anos numa empresa, saía, ia buscar conhecimento. Foi isso que me ajudou, na verdade, a ter toda a informação e me preparar para poder ter uma empresa como o Anel Dente. Mas daí, passaram-se anos, claro, eu fiquei nessa de mudar de emprego, aprender, fui uma colaboradora da Brastemp, foi ali que eu aprendi pra caramba, entendeu? Eu coordenava 40 meninas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, depois de ter passado pelo jornal, por banco, por financiadora, por joalheria. Então, eu tinha um vasto conhecimento. Na Brastemp, eu comecei a ter uma visão maior do que que era realmente uma pessoa que podia gerenciar pessoas, que foi muito importante também. Aprendi a parte de marketing, né? Também era um pouco escasso o conhecimento naquela época. Você fez das suas experiências a sua grande universidade. Foi isso mesmo. Que legal, legal. Até porque, hoje ainda eu falo pras pessoas, você também não tem que ficar esperando que você tenha que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento com pessoas que te tragam conhecimento, que te deem esse conhecimento. Porque só você entra numa faculdade, nem sempre essa faculdade vai te dar respaldo pra você poder fazer aquilo que você quer. Eu não digo que eu tive sorte. Eu tive pessoas que me orientaram, né? E eu consegui quando chegou a vez da Neodente, que depois eu me casei com meu ex-marido. E aí, ele era dentista. Ele era periodontista. Você sabe o que é o periodontista? O periodontista é o que trata a gengiva? Que cuida do seu dente até a última instância. Pra deixar o dente na sua boca. Aham, aham. Então, o que aconteceu? Eu falava pra ele que eu trabalhava na Brastemp, mas chegava às 5 horas da tarde, eu vinha pra clínica. Pra ajudá-lo. Porque, você sabe, um gênio, ele sabe fazer coisas incríveis, mas de administração, zero esquerda. Exatamente. Então, eu vim ajudá-lo, porque eu tinha esse conhecimento, né? Então, eu percebi que dentro da clínica, os nossos pacientes desdentados, eles procuravam outros profissionais pra colocar um implante. Ou um implante, ou uma prótese. E o doutor, como ele tinha aquela mentalidade de preservar o dente, ele estudou muito. Ele era um gênio. É, né? Ele não morreu. E aí, demorou pra ele ter essa ideia. Quando eu chegava e falava, doutor, nós precisamos de um sistema de implante dentro da clínica. Nós estamos perdendo o paciente. Mas eu não pensava no dinheiro, Marcos. Sabe o que eu pensava? Que o nosso paciente tinha que sair dali, não só com o dente que ele estava cuidando, mas se houvesse uma falha, ele tivesse um implante, ou mesmo uma prótese, pra ele poder se alimentar uma boa oclusão. Mas levaram-se anos. Anos. E ele foi relutando, mas chegou uma hora. Eu achava que ele estava relutando, mas não era verdade. Ele estava estudando, ele estava se preparando pra um dia ter um sistema dele. E como que aconteceu isso? Ele foi pros Estados Unidos. Pra ele ir pros Estados Unidos, quando ele decidiu, eu tinha umas joinhas, botei na caixa econômica, ele tinha um carro velho, nós vendemos. Nós precisamos tudo pra que ele pudesse ir ter conhecimento. E lá, teve um anjo, que foi o mentor dele, deu uma placa de titânio pra ele, ele voltou pro Brasil. Por que que ele deu essa placa? Porque o doutor Geninho era uma pessoa, assim, de pesquisar muito. E ele chegou e deu aula desse profissional, que era do ramo da implantodontia. Então, ele ficou, poxa, esse moço conhece muito, então, vale a pena eu dar uma placa de titânio. Ele chegou no Brasil, procurou um armeiro, e aí, o armeiro começou a fazer os protótipos pra ele. Com aquela placa de titânio. E vou te contar. Um desses emblanches está na minha boca. Você foi cobaia, então, Clay. Total. Mas é normal. Sim. É normal na medicina, na odontologia, a mulher será cobaia. Lá, antigamente, hoje não. Claro que hoje existem os estudos científicos e de base pra você poder lançar um produto. Mas na época, isso foi em 90, porque em 92 que nós começamos com a empresa. Agora temos uma sacada aí. Ele veio, mandou fazer estudo e eu pensei o seguinte, eu vou deixar de trabalhar como colaboradora e vou focar nos meus estudos pra eu vender não a placa no parafuso. Eu quero vender saúde pros meus pacientes. Eu vou estudar odontologia com 37 anos. Eu já tinha feito psicologia na primeira faculdade. Foi, e vou te dizer, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque ali eu adquiri o conhecimento científico, prático, o que que era um tecido mole, um tecido duro. Eu podia vender o nosso sistema um implante com conhecimento. Uma propriedade, né, Clê? E é isso que eu quero deixar. Quando você quer montar alguma coisa, você tem que conhecer muito do que você está se propondo a fazer. hoje se faz um bom business plan, né, pra montar uma estrutura, mas você tem que ser conhecedor. Até porque você tem que preparar os seus colaboradores com o conhecimento também. E a filosofia da empresa foi isso que eu fiz na época. E foi o up que deu na nossa empresa. Além de ter um gênio que desenvolvia o sistema, eu também me preparei. E aí acabou que vocês se complementaram muito, né? Muito muito. Ele na genialidade do produto e você da gestão. E foi uma atitude corajosa sua, né? Porque você tinha uma carreira de sucesso, passando em boas empresas, já tinha a sua formação universitária, mas você falou, não, vou estudar odontologia e vou aqui focar nessa venda de saúde junto com ele pra gente... E no começo você tinha a dimensão de onde isso poderia chegar, Clássio? É isso que eu ia te dizer. Jamais. Até porque, Marcos, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, quando você... Quero deixar bem aqui, bem claro, ministro. Quando você vai montar alguma coisa, uma empresa, você já não pense que você vai ganhar milhões. Não é nada disso. Claro que a ideia é essa, mas, primeiro, você tem que pensar o que é que eu estou fazendo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou devolver para o mundo. Naquela época, eu nem pensava como estou falando agora. Nós queríamos devolver saúde bucal para os nossos pacientes ali da clínica, dentro do consultório. Eu nem pensava em Curitiba, no Paraná, no Brasil, em todos os estados, lá fora. o que acontece hoje? Olha que sentimento que eu tive. Nós queríamos, não só eu, como o doutor, também. Queríamos devolver saúde. E o homem lá de cima falou, bom, se é isso, vamos planejar isso aí, vamos deixar com que eles cresçam gradativamente e cheguem aonde. Hoje, a Neldente, depois que nós vendemos em 2012, claro, fiquei ainda na empresa até 2015, hoje, na época, nós tínhamos 1.300 colaboradores, hoje ela tem mais de 4.000 colaboradores, né? E ela está em 87 países no mundo. Olha isso! Sabe o que que eu digo? Eu sempre tive a filosofia do caracol. Você sabe o que é a filosofia do caracol? Não, mas quero saber. Sabe aquela casquinha de a casa do caracol? Aham, aham. Então, tem uma pintinha aqui e depois vai fazendo uma volta, né? E a gente brinca, bota aqui no ouvido para fazer som e tal. Parece uma concha, né? É uma concha. Uma concha. É uma concha. Então, eu digo que a minha filosofia é igual a uma concha. Eu estou aqui em cima, em volta, minha família. Primeira coisa, a família. Depois, os meus colaboradores. Depois, os meus colegas, os meus amigos. Entendeu? E depois, a população em geral. Hoje, eu digo para você que com tudo isso que a gente fez e está fazendo, que não vamos parar nunca, a gente pode ajudar. Não é ajudar, transformar a vida de pessoas lá fora. Isso é muito lindo. desse sentimento de propósito, querer gerar um impacto e ter o dinheiro como consequência, né? O dinheiro para você sempre foi uma consequência ou ele era uma coisa central, assim? Quando eu morava lá no interior, que nós não tínhamos nada, que algumas vezes nós sentimos vontade de ter algo que não podia, claro que o dinheiro era importante, porque meu pai ensinou a gente a ganhar dinheiro na época. se queria ter alguma coisa, tinha que trabalhar, né? Mas depois, eu percebi que quando você trabalha, que você tem amor, que você vai buscar o conhecimento, a coisa acontece. E outra, não sei se eu estou falando demais antes de você me perguntar. Não, está excelente, está excelente. Porque tem muita coisa. Se você quiser ir me perguntando também, tudo bem. Pode tomar água. Pode tomar, toma aguinha, claro, mas está fluindo super bem e é muito legal essa questão assim, né? De as pessoas verem que dá para chegar lá, né? Não importa de onde você veio, o que importa é o que você quer construir, né? Isso é muito inspirador. Eu acho que tem tanto exemplo ruim de tanta coisa ruim e a gente precisa de exemplos bons. porque parece que quando a gente vê as coisas a gente acredita, né? Seja para o bom ou para o ruim a gente ganha ali aquela fé, né? Além da fé de trabalhar a sua espiritualidade, você tem que ter conhecimento também, né? Não adianta você querer construir uma empresa sem fazer um bom business plan, sem ter colaboradores que sentem nessa cadeira aqui e traga resultado para você. O maior, assim, o plus mesmo na verdade foi quando nós começamos com três pessoas, mas depois quando nós íamos contratar, até 300 colaboradores era eu que fazia a seleção. Fazia-se a seleção, mas chegava a última palavra, era eu que dava. Não que eu seja conhecedora, mas eu tinha um feeling de tanto trabalhar fora, de conhecer pessoas, conviver com pessoas, eu tinha um feeling, sabia o perfil daquela pessoa que podia sentar naquela cadeira e trazer resultado. Isso foi muito importante. E é uma coisa que eu sempre digo, não coloque pessoas só para dizer que você está colocando. Não tenha medo que aquela pessoa que está chegando na sua empresa, que ela vai te roubar do teu conhecimento, muito pelo contrário. se ela conhece mais que você, ela vai trazer resultado, a tua empresa vai ter algo a mais a oferecer também e essa pessoa vai contribuir com todo o conhecimento e quem que ganha com isso? Todos ganham, né? O cliente, os acionistas, a equipe. Todos. Todos. Outra, não contratava fofoqueiro, mexeriqueiro que a gente brincava antes de falar. O que faz o rádio peão que via alguma coisa ruim dentro da empresa e já chegava. Não. Aliás, você sabe qual foi uma das melhores coisas da nossa empresa? É que nós éramos uma família. Cultivava esse sentimento de família com os colaboradores. Porque eu trabalhei muito, fui uma colaboradora, então eu sabia o que este ser humano estava chegando que ele queria. Qual era a ideia que ele fazia de tudo aquilo? Outra coisa que é importante, você ser verdadeiro. Primeira hora, antes de montar toda a estrutura que a gente vai falar, antes de montar uma estrutura, eu já passava a nossa filosofia, os nossos valores, que é o mais importante dentro de uma empresa. Ninguém vai te roubar. Ninguém. Não. Quando vive essa harmonia, o que acontece? Só há crescimento. A coisa flui, né? Flui. Clê, e vocês tinham algum tipo de prática ou momentos para cultivar esse sentimento de família ali nos colaboradores e deixar o time ali engajado? Sempre. Olha, primeiro, treinamento. Primeira coisa que você tem que fazer para passar seus valores e conhecimento da sua filosofia, do processo em si, toda sexta-feira, independente do horário que fosse, nós estávamos lá fazendo o treinamento. Até porque nós somos seres humanos, nós esquecemos. E outra, quem chega, ele chega com algumas ideias maravilhosas e quer expor também. E a gente tem que dar oportunidade também a essa pessoa, mas só que tem que se enquadrar dentro de um processo para que não mude, não fazer eu faço do meu jeito. Entendeu? A liberdade existia, mas tinha que estar dentro do processo para que a coisa fluísse. Na época que vocês foram vender a empresa, veio alguma alguma dor, algum apego emocional ou, sabe, algum tipo de receio ou não? Você já sentia que o seu ciclo na empresa já estava chegando ao fim mesmo e era o momento de alçar novos voos? Para eu falar isso, eu vou te dizer o seguinte, há uns oito anos antes de nós vendermos a Naldente, já tinha aparecido algumas empresas que queriam nos comprar. E já estávamos vendendo uma vez para uma companhia que eu não vou nem falar o nome. E tudo pronto, uns 60 pessoas numa mesa enorme e eu a única mulher. Eu lembro que eu estava sentada na ponta, levantei e falei o seguinte, eu não vou assinar contrato hoje, eu vou para casa, amanhã eu assino. Tá bom. Fui para casa, pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse e falei, levantei de manhã, falei para o meu ex-marido, nós éramos casados. eu falei, doutor, eu não vou vender a minha parte. Ele não quis nem falar comigo. Voltamos para a União de manhã. Aí, eu levantei, sentei, levantei e falei, olha, me dê a palavra que eu vou dizer o seguinte, doutor, se eu só quiser vender os seus 50%, o senhor vende e eu não quero vender a minha parte. Todo mundo, os advogados, imagine, estavam perdendo dinheiro naquele momento, e eu falei assim, não, a minha empresa, ela vale, pode valer isso daí que vocês estão querendo nos pagar, mas para mim tem um outro valuation, entendeu? Então, eu vou deixar que o doutor decida a parte dele, a minha eu não vendo. Passaram-se alguns anos, vieram outras companhias, claro que eu fui, né, crucificada aquele dia, mas tudo bem, valeu a pena, porque passaram-se mais alguns anos e nós vendemos ela por três vezes mais do que aquilo que nós estávamos oferecendo. Mas por que isso, Marcos? Porque eu sabia, sabia todo o valor que a empresa tinha, não só o financeiro, mas de a nossa equipe, a nossa estrutura, porque nós estruturamos uma empresa, Marcos, nunca deixamos de pagar os impostos, nós tínhamos lá o nosso TI, nós tínhamos o nosso ENH, que é um dos setores mais preciosos, nós tínhamos o jurídico, isso, o marketing, montei uma estrutura de house dentro da empresa naquela época, fomos a primeira empresa de odontologia a ter um TNI, mas isso, imagine isso, em 98, entendeu? Que nem existia quase nada, eu estou contando aqui da impressão que é tudo muito fácil, não, e houveram aí fases de economia que acordava sem dinheiro para pagar colaboradores, então existia um sentimento, existia um valor que era na minha cabeça, e por isso que eu digo, antes de você tomar uma decisão, você tem que avaliar, você não pode ser precipitado, o empreendedor não pode achar na primeira hora, ele tem que avaliar bem o seu negócio, entender o mercado, ainda mais grandes decisões como essa, que é uma grande decisão, agora vou te falar do lado sentimental, quando nós finalizamos, quando nós vendemos para Strauma, mas por que que nós vendemos para Strauma, porque na verdade, aquela empresa lá anterior, ela não tinha a mesma filosofia que nós tínhamos na época, qual era? Eu queria que mantivesse o nome da Neldente, eu queria que mantivesse todos os nossos colaboradores, eu queria que a Neldente fosse para o mundo inteiro, para devolver saúde, não só para o consultório, para o Paraná, para o Brasil, mas para o mundo, e aquela eu via que era muito mais comercial, claro que tem que ser, mas era muito maior, e eu falei, não, não quero, quero uma empresa que tenha os mesmos valores, agora imagine, chegar uma empresa do porte da Strauma, com a mesma filosofia, sendo número um no mundo, no segmento, entendeu? que nos deram a palavra, que iam manter o nome da empresa, a estrutura toda, e só iam crescer, né, de uma forma bem tranquila, e foi o que aconteceu hoje, Neldente, ela está no mundo, foi bem assistível. Eu acho que talvez você naquele momento percebeu assim, não, nessa venda eu vou ter alguém que vai ampliar o legado que a gente construiu, vai valorizar os colaboradores que nos ajudaram a nos trazer até aqui. Agora tem mais um detalhe. Isso deve ter ajudado a fechar o seu emocional, né? Também. Como nós estávamos já com 51% do mercado nacional, nós tínhamos que sair. E para você sair, para ir para um outro país, se você não conhece a cultura do outro país, gente, não façam isso. Não vão sem conhecer o mercado mesmo de verdade, porque a tendência de falência vai existir. Você não tem conhecimento, como é que você vai colocar o seu produto no mercado? Você tem que conhecer. Aqui no Brasil estava fácil, mas lá fora não. Mesmo assim, a gente abriu uma filial antes disso de vender em Portugal por oito anos e percebemos quanta dificuldade nós tivemos nesses oito anos para sedimentar a nossa marca neural. Então, chegando a Strauma com tudo isso, eu falei, e eles têm um canal no mundo todo, então, brilhou aqui assim, a Neodendia vai para o mundo e nós vamos devolver saúde o carro não só para o nosso país, para o mundo todo. Legal. Isso é uma coisa incrível, mas chegou aquela hora assim, de assinar tudo, 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 se perguntou, né? Tive uma dor muito grande no meu coração, porque era um filho que estava indo embora, mas eu pensei, esse filho precisa cortar o cordão e crescer. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal também, dar liberdade para que o outro possa crescer, tanto como o filho, como o colaborador, e se um dia alguém saísse da minha empresa e fosse montar alguma estrutura parecida, eu sempre dizia o seguinte, existe um gap, que nem alguém que comece agora aqui, querendo fazer a mesma coisa que você faz, quantos anos você está no mercado? Existe um gap grande, para ele chegar lá, você já deu um outro passo, então não é concorrência, ele está fazendo o melhor dele, mas ele não vai chegar aonde você está se você continuar com o mesmo pensamento. Se um colaborador nosso fizesse isso, eu ia ajudá-lo, sabe por quê? Porque amanhã ele ia ter, ele não ia conseguir fazer tudo que nós estávamos fazendo, ele ia pedir ajuda e a gente ia fazer a troca. Quando você pensa assim, com essa mentalidade não tendo escassez, tudo evoluir. E qual a sua visão sobre concorrência, Clemilda? Olha, não existe concorrência, existem pessoas, existem empresas, existem indústrias que trabalham com o mesmo segmento. Mas, você não pode ficar olhando sua concorrência, você tem que ter um parâmetro do que eles estão fazendo, mas você tem que ter foco naquilo que você está se propondo a fazer. Porque você não se está perdendo tempo achando que é concorrente, que é isso, que é aquilo. Não, simplesmente são pessoas que querem evoluir como você. Mas, se você já está no mercado, e se você fosse começar agora e tem uma outra pessoa lá, ele é teu concorrente? Não, ele é o parâmetro para você também chegar lá onde ele está. uma perspectiva bem positiva ali da concorrência, né? Olha, eu sou uma pessoa positiva. Se eu vir de onde eu vim, claro que eu não fiz nada sozinho, Marcos, nada na minha vida. Sempre tive meus mentores, mesmo eles não sabendo, mesmo dentro da empresa, entendeu? Muitos dos colaboradores, muitas vezes, eles são nossos mentores, que trazem conhecimento. Eles ensinam tanto. Tanto, tanto no dia a dia. cita um, dois grandes mentores que você teve, Clay, pessoas que impactaram a sua jornada. Emínio de Moraes foi um grande homem que aprendi muito, tá? Um intelectual, além de um grande empreendedor, um intelectual que me ensinou muito nas artes, que você não pode ser só empreendedor do seu negócio. Você tem que conhecer, você tem que ter uma visão geral, senão você já imaginou, você vai conversar com alguém e só fica falando sobre o teu trabalho, o teu negócio, fica chato. Tem uma visão de mundo. De mundo. Isso é valiosíssimo, sabe? Tem grandes pessoas. Mas também, o meu pai foi o meu primeiro mentor. Entendeu? O meu pai foi o meu primeiro mentor, mesmo não tendo estudo. Mas ele me ensinou como eu poderia adquirir coisas. Eu tinha que trabalhar para eu poder receber e comprar. Entendeu? Que lindo. E outro, não só eles, mas doutor Francisco Cunha Pereira, um dono do jornal da Gazeta do Povo, onde eu comecei a trabalhar com 10 anos, foi um grande mentor. Tive muito conhecimento. Aliás, eu não tive dois, três, não, vários. e tem hoje também. E, Clemilda, quando você vendeu ali, né, a empresa em 2012, aí tem o evento de liquidez, entra, né, aquele valor substancial na conta. Qual que foi o sentimento, assim? Foi de missão cumprida? Foi de voo para uma próxima etapa? Sabe? Porque eu acho que é um dos ápices ali de empresas e empreendedores é você fazer uma empresa tão sólida, tão bonita, tão estruturada que uma outra empresa ou um fundo vai lá e compra a sua empresa, né? Acho que é a grande evidência de que foi feito um trabalho, assim, fantástico e aquela empresa gera valor para a sociedade, né? Qual que é o sentimento na hora que tem ali o evento de liquidez? Olha, eu juro para você, eu nunca fui assim de pensar esse montante que eu ia receber, entendeu? eu só queria a partir daquele, até me convidaram para ficar no conselho, né? Mas eu falei o seguinte, como eu não sei cuidar do dinheiro, quer dizer, não sei ficar o dia todo lá fazendo aplicações e tal, então eu queria conhecer um pouco mais também e buscar meus colaboradores para poder tomar parte do meu negócio, do novo negócio. O que eu fiz? Eu falei, não, não vou participar da empresa, meu ex-marido ficou como conselheiro, presidente do conselho e eu falei, não, eu vou estudar, vou buscar novos colaboradores e vou tocar a minha vida, entendeu? Mas eu vou te dizer, eu sabia do montante que eu tinha na minha conta, mas eu nunca subiu na minha cabeça isso. É, o valor disso era muito grande, entendeu? Aquela menina que passou fome na vida, mas era diferente. Eu vou cuidar e vou transformar tudo isso como o zelo que eu sempre tive com as minhas coisas. Eu nunca gastei mais do que eu podia, sempre tinha tudo muito controlado, né? Mas a partir daquele momento eu podia usar um pouquinho mais de tudo isso. foi muito importante, mas não foi a coisa assim, ah, agora eu sou poderosa, entendeu? Nada disso. Até porque tanto que eu trabalhei, eu sei se um dia, claro que não vai acontecer, faltar isso, eu faço tudo de novo e com a idade que eu tenho, que eu vou fazer 70 anos no ano que vem, né? comecei com 10, nunca parei de trabalhar. Então, eu não tenho esse sentimento, Marcos. Você vai conviver comigo, você vai ver que isso é muito importante. Sou uma mulher que adoro coisas maravilhosas, adoro carros, adoro voar, adoro tudo, mas isso é para eu ter uma vida melhor. Mas isso não quer dizer que faça parte assim, ai, eu não vivo sem isso. Não é isso? Inspirador, hein, amiga? Não, mas é real. Que legal. Cle, e como sempre foi o seu estilo assim, Clemilda, de liderar as pessoas, você como líder no dia a dia das pessoas, o que você acredita sobre liderança? Agora, me diga uma coisa, o que é líder para você? Líder, para mim, é aquela pessoa que ajuda o outro a ir além do que ele iria sozinho. Acho que se tem ali uma pessoa ou um grupo de pessoas que com você entrega o mesmo tanto que entregaria sem você, você não está sendo um líder de fato para elas. É verdade. Agora, quando você consegue somar, consegue multiplicar e fazer, por exemplo, o gerente de uma área entregar mais do que ele entregaria sem você, um vendedor vender mais do que venderia sem você, você está sendo ali um líder, uma faísca para a pólvora que tem dentro do coração ali das pessoas. Então, lembra que eu falei que eu contratava, que eu dava a palavra final até 300 colaboradores. Sim, sim. Depois já entraram os headhunters da vida que tinham mais conhecimento e buscavam pessoas qualificadas para sentar naquela cadeira. Mas, tinha uma coisa, eu sempre gostava de conversar com as pessoas, de entender essa... Porque eu fiz psicologia na primeira faculdade. Verdade. Então, isso me deu muito embasamento e também por eu ter trabalhado muito. Eu passei por várias situações maravilhosas como ruins também e que me deram, que me engrandeceram na área profissional. Então, eu gostava de conversar, de entender, de entender a família, como é que conviviam e outra. Na nossa empresa, se alguém não passasse, naquela época, e desse um bom dia, uma boa tarde, desculpa, você precisa de alguma coisa, você precisa que eu te ajude e que tivesse essa ação social que eu digo, entendeu? Familiar, não ficava dentro da nossa empresa. Porque ela era uma família mesmo. Até hoje, Marco, quando, já faz alguns anos que nós vendemos a Neldate, quando eu estou em algum lugar vem um colaborador meu e fala assim, doutora, eu sinto uma saudade da senhora. Tem coisa melhor que isso? Gratificante, né? Eu aprendi muito. Na verdade, todos nós aprendemos. Eles acham que foram eles que aprenderam. Mas nós, no dia a dia, a gente aprende muito com eles. Então, você sempre teve uma liderança assim, relacional, de ouvir, de entender, natural, gostei. Natural. Não dá forçado. Até porque você tem que se colocar no lugar do outro. Qual o sentimento daquela pessoa? O que ela está sentindo agora? Qual a vontade que ela tem? Entendeu? Ele é um ser humano. E olha, eu vou te dizer, eu não precisava pedir nada. Existia um processo e chegava no final, tinha resultado. E resultados grandes. Mas todo mundo, um preocupava com o outro e aquele, sabe? Sabe o Lego? Não existia uma falha no Lego. Parece assim que é uma coisa, não, só com ela. Não é, não. Se você fizer isso, se você tratar o seu colaborador como um grande profissional, com conhecimento, que lhe traga resultado, você não vai ser o pai e a mãe daquele colaborador. Não é isso que eu falo. Que ele possa colocar o conhecimento dele em prática, trazendo o resultado para a tua empresa, isso é difícil. Gostei dessa metáfora do Lego, né? Encaixando ali as peças a fim de ficar aquela coisa bonita e uma coisa encaixa na outra, né? Faz parte do... As pequenas partes fazem parte de um todo, né? Você sabe que na época nós ficamos com o Anel Dente vinte e poucos anos, o nosso tonal da foi, assim, muito baixo. Muito. Muito. Rotatividade baixíssima. Baixíssima. E, olha, processos praticamente zero para vinte anos, entendeu? Zero processo trabalhista, praticamente. Uau! Empresa que chegou a mais de mil funcionários. Muito. Entendeu? Então, o que é isso? Isso é qualidade. você gostar de trabalhar, de ir levantar de manhã, sentar na sua cadeira, produzir. Entendeu? Por quê? Eles sabiam que se a empresa tivesse lucro real mesmo, eles teriam também. Sim. E tinha algum tipo de programa de participação nos lucros para os colaboradores? Até 19 anos, não. Depois, a gente já começou com o processo e logo em seguida a Esteralma chegou. Mas, olha, nós dávamos prêmios, nós, final de ano, fazíamos as nossas comemorações, dia dos pais, da mãe, da criança, sempre outra. Nós, nós olharmos o seguinte, se o nosso colaborador, ele quer crescer, o que que a gente vai fazer? Vamos pagar um percentual no estudo que seja correlato com a sua função. Legal. sempre cuidando e valorizando do colaborador. Eu até tenho um termo que eu conheço que eu chamo do salário emocional que a empresa oferece ali para aquele colaborador. Até porque ele é merecedor mesmo. Sim, sim. Se ele é merecedor, vai receber. É. E olha, burrice do empreendedor que acha que só ele tem que ganhar. Isso aí, desculpa, tá? É uma mentalidade tão grande de escassez que ele não vai alugar nenhum. É, não. Tem empresário que às vezes pensa assim, ah, mas essa pessoa tá ganhando demais. Ah, mas esse aqui, você preocupa mais com o outro quanto que ele tá ganhando que o que ele tá ganhando. Ou um fornecedor. Não, mas fornecedor tá tirando muito. Uma mentalidade de escassez. Esquece. 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 O que é uma, como se diz, uma corrente. Se um ganha, o outro ganha, o outro ganha, o outro ganha, aquele no final, ele vai ter o lucro dele também. Por que não? a valorização? A valorização, você sabe, ultimamente, as pessoas não valorizam muito. Eu parabenizo vocês. Vocês têm uma mentalidade incrível. Vocês passam conhecimento, mas vocês prosperam e as pessoas prosperam também. E aquele colaborador que pensa diferente, tenho certeza, ele não vai ficar na sua empresa. com certeza. Por quê? A gente, nós não podemos ser assim, só o paizão, a mãezona. Se ele está produzindo, a gente vai valorizá-los. Mas se não, gente, tem que mandar embora. Não pode ficar com medo de mandar a colaboradora embora também, não. Não pense que eu sou só a boazinha. Não, não, não. Entendeu? Isso tem que existir. Até porque se você não tira quem não está agregando, você está desvalorizando quem está, né? E não só isso. E para onde vai a sua empresa? Todos vão para o mesmo lugar. Então, gente, o segredo é o seguinte, Deus trabalhe com amor, produza que o resultado vem. Tanto para o empreendedor, para o colaborador, para o usuário, né? E isso se torna uma coisa maravilhosa. Ah, equipe, mas o mundo que nós vivemos... Desculpa. Não, tem essa filosofia. Pode ter certeza absoluta. Está aqui uma pessoa que viveu isso. Não tenha medo, entendeu? Não tenha medo de abrir sua empresa. Não tenha medo de contratar pessoas que conhecem mais. Não tenha medo de botar o seu produto à venda. Não tenha... Não tem que ter medo. O medo te paralisa e você não faz nada. E aí fica com aquela mentalidade desse tamanhozinho que o empreendedor não pode ter. É, o empreendedor, ele tem que ter a visão de onde ele quer chegar e a coragem para poder fazer ali as coisas. E muito do nosso público, Cle, às vezes fica assim, ah, mas se eu crescer é muito risco, é muita sobrecarga de trabalho, é muito difícil, muito desafiador e acaba criando ali algumas crenças para se manter na zona de conforto, né? E a empresa, a empresa continuar como sempre foi. Não, e o medo também do crescimento. Tem pessoas que têm medo do crescimento, só do crescimento. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou? Mas por que ele tem esse medo? Porque ele não tem um processo adequado, uma estrutura, mentores que possam auxiliar ele. E às vezes o crescimento vai revelando os próximos passos, né? E você está com a empresa lá com 50 pessoas, aí dobrou, 100 pessoas, aí começa a ter mais desafios de gestão de pessoas, você implementa um RH, aí começa a ter mais desafio jurídico, você traz às vezes alguém do jurídico, dentro da sua empresa. Dentro da empresa. Então eu falo que assim, não precisa ter medo de crescer, porque o crescimento vai revelando os próximos passos. Gradativamente. Gradativamente, é. Quando você tem conhecimento daí, até porque quando a gente começa a gente erra muito. Muito. E é valioso isso. Quem não erra, não cresce. Você consegue se lembrar e pode contar pra gente um grande erro que você tenha cometido nessa jornada empreendedora? Uma decisão que gerou algum prejuízo, ou uma situação que gerou algum tipo de risco pra empresa, ou às vezes um relacionamento ali que teve algum ruído. Posso te dizer? Olha, não quero ser ostentativa. Os nossos erros foram tão pequenos porque sempre eu ia buscar esse conhecimento fora, entendeu? Assim, tinha a minha intuição do meu ex-marido, né? Dos nossos colaboradores, mas nós não tivemos, assim, uma fase que eu possa dizer pra você, assim, foi terrível. Mas agora eu vou te dizer, agora, que depois que vendemos Anel Dente, depois de tudo, eu tenho lá minhas empresas, você perguntou, daí depois eu vou falar. É, tem algumas empresas que eu sou investidoras, mas como eu ganhei muito com Curitiba, que é a minha cidade, né? Não sou nascida lá, mas moro desde os meus 10 anos. Eu quis devolver saúde a Curitiba por tanto que eu tinha ganho com Curitiba, né? Onde foi a célula mãe da Anel Dente. E nós montamos um mercado orgânico. É, claro, peguei uma equipe, estruturamos, mas não fizemos um business plan adequado. Muito obrigado. E por que que eu queria montar isso? Porque eu sempre morei fora, assim, viajando, ficando alguns meses e sempre me alimentei muito bem com orgânico, com isso. Quando eu cheguei a Curitiba para fixar em Curitiba e mudar um pouco essa visão, montei essa estrutura, só que eu não tinha estudado bem os nossos clientes. E eles não eram tão adeptos ao orgânico. Claro, demora uma empresa para ela consolidar cinco anos. E passaram seus cinco anos e eu na minha dificuldade. E empreendedor, ele quando vê que a coisa não... você está colocando o dinheiro, você tem que parar. Estanca isso daí porque você não vai continuar. E foi. Aí, no meio disso tudo, eu ainda montei um restaurante maravilhoso junto com o meu filho e mais um sushi man maravilhoso também. Foi incrível. Mas, eu não sei fazer mais ou menos. É o melhor ou não é? e não deu certo justamente por isso. Você sabe que para você ter uma boa coisa, você tem que ter... Tem um valor isso. Você tem que cobrar para o que vale de verdade. Eu não queria ganhar, mas eu queria pelo menos como empreendedor que tivesse aí o... Meu retorno, né? Lógico, o retorno, o mínimo que fosse, mas tinha que ter. E não tive. Mas, olha, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sabe por quê? Porque foi um aprendizado agora, montei uma estrutura junto com o chefe que é conhecedor, que é um administrador, além de chefe, de conhecedor, administrador e vamos abrir um restaurante agora, em final de novembro. Vai em Curitiba também. em Curitiba e eu tenho plena certeza que vai ser incrível. Vai ser um sucesso. Sabe por quê? Aprendizado. Você tem que ganhar. Você não pode abrir só para dizer ah, não, eu vou devolver. Claro que é bonito e é valioso isso e eu queria mesmo. Mas só que a gente não vinha de sonho, né? A gente vinha de realidade. Aham. E a realidade ali não foi o ideal. Mas se eu, com a condição que eu tenho hoje, eu poderia omitir o risco. Não, mas isso é bom. Sabe por quê? A gente não vive só de ah, deu certo, deu certo. Quando você perguntou Daniel Dente, porque ali foi gradativo, eu errava um pouquinho, mas ali mesmo eu já, né? Agora que a gente tem uma outra condição, a gente já quer montar, quer estruturar. Não é por aí, não. Não é. Você tem que estudar bem o mercado, você tem que estudar não é a concorrência, mas as pessoas que trabalham no mesmo segmento para ver como é que está sendo o negócio, se ele está evoluindo ou não. E ó, eu faço isso. Você fez ali sem tomar algumas precauções, mesmo com já todo um histórico de sucesso, né? Na jornada empreendedora, a gente sempre vai envolver acertos e erros, né? Mas isso é valioso. É valioso, com certeza. E olha, eu aprendi pra caramba com isso. Mas eu tenho lá, ó, você me perguntou das empresas, eu não sei como é que está o nosso... Claro, claro, comenta. Quais frentes você tem investido, que empresas você... Então, nós temos uma white label chamado Brave, que nós fabricamos produtos para as grandes empresas na área da odontologia, só fabricamos e entregamos, que é uma coisa fantástica, Brave. E aí, aquela empresa que comprou, bota a marca dela? Sim. É... o pulo do galo. Que legal. Que você não tem estoque, você não tem... Você não tem que se preocupar com um monte de coisa, você tem um estoque básico de entrega. Aham. fabricamos sob pedidos, então, você não tem compromisso de venda, não tem de marketing, de nada. Isso é... É, e essa empresa você aproveita todo o seu know-how na área odontológica, ali, né? Também. Aham. Aham. E até porque somos conhecidos, né? Sim, sim. E daí, temos uma outra que eu sou a maior acionista também, que é a profilática, que fabricamos produtos para esterilização de hospitais, compramos um percentual, o maior percentual, foram, acho que, quatro meses antes da pandemia e, graças a Deus, eu acho que, pela iluminação, era uma empresa que, se não tivéssemos comprado, talvez ela não tivesse o crescimento que teve e não teria ajudado tantas pessoas, né? Nesse segmento, na época da pandemia que os hospitais ficavam cheios e tudo. Então, eu acho que foi muito por Deus e sou grata por poder participar desse projeto. Temos a NatoSafe, que é uma empresa de inteligência que vai ser uma, anota esse nome aí, NatoSafe, que nós trabalhamos com DNA de criança e a gente coloca já direto no passaporte, na carteira de identidade, não vai ter mais rolo e nem a pedofilia também. porque a criança está identificada, ela não passa no borde sem ser ela mesmo, entendeu? Porque antigamente se faz, fazia, né? Qualquer passaporte que não era verdadeiro e passava. E esse daí, hoje, estamos em negociação, não posso falar muito, porque nós estamos em negociação, uma grande empresa está comprando um percentual. Eu fui a anjo dessa empresa, ninguém acreditou. É tipo uma identidade digital ali para criança. Mas é bem complexa, maravilhosa, e só nós temos esse segmento no mundo que a chave é nossa e esse gênio que, né, que criou, ele chegou para nós e eu acreditei. Temos uma outra... Precisa muito, né? Você assistiu o filme Som da Liberdade agora? É triste, né? É triste demais. O quanto tem de pedofilia e de tráfego de crianças no mundo, né? No nosso Brasil, é assustador, é muito triste. Olha... Acho que é uma das maiores... É uma das coisas mais de ondas que existe, né? Imagine, é uma negociação... Os maiores valores de vendas de criança é o maior no mundo. Você acredita isso? Aqui no Brasil, nossa, é muito triste. Não, está aqui no Brasil o mundo inteiro. Incluindo o Brasil. É triste isso. Mas, até vou usar aquele filme para a gente trabalhar um pouco isso também. Não eu, mas a empresa, com certeza, que está fazendo essa... Entrando como acionista da nossa empresa, tenho certeza que eles são grandes e eles vão fazer uma coisa... Vai ser grandiosa. Muito legal. Torço por isso. E olha... Olha isso tudo. Todas as minhas empresas, nós não fazemos um produto que traga alguma coisa ruim para aquele que está adquirindo. Sempre a saúde, bem-estar, né? Tem um impacto positivo, né? Social. É. Social. e temos outra também que é a Blue M que sou acionista também eu e meus filhos. Somos acionistas que hoje, na verdade, eu estou falando eu, mas não. Dentro da nossa holding, meu filho mais velho, José Guilherme, é o presidente do conselho e estudou muito business e está atuando, que está indo muito bem. Que é a coisa mais importante que a gente tem que os filhos possam atuar, né? Levando o nome. Então, a Blue M é na área da odontologia, são produtos chaguatórios, bucais, pasta de dente, escova de dente, flúor bucal à base de oxigênio. Uau! É inédita também. E vocês vão vender direto para o consumidor final ou também é... É B2B e B2C. Os dois? Os dois. Já está disponível em supermercados? Aqui na Iguatemi tem e algumas farmácias já estão adquirindo também e os dentistas também já estão adquirindo muito porque tem um gel que é usado para fazer a coaptação de tecido e estrutura. Em três dias você vê aquilo já perfeito. Ajuda na cicatrização e recuperação. Isso. Chama Blue M. Blue M. Blue M. É. Interessante. E temos uma escola de odontologia que é o Ilapel que é reconhecido mundialmente. É uma escola onde começamos com especialização ou atualização, mestrado. Hoje nós temos o primeiro doutorado profissional no Brasil. Vem gente do mundo inteiro ter aula conosco. Legal. Em Curitiba, Ilapel. Curitiba é a única de renome que é reconhecido no mundo e a Neodente faz parte desse processo também. Que legal. Ou seja, várias frentes ali. E outras também. Mas eu acho que nem sei como é que está o meu tempo. Quero ser. Acho que já passei. Não, estamos dentro do tempo ainda. Estamos dentro do tempo. E o que mais que você quer saber? Eu tenho uma pergunta provocativa aqui para a gente de fechar. É o seguinte, Cle, pensando no nosso público, os empreendedores que estão aí na batalha. Eu falo que o empreendedor é um herói nacional. Muitas vezes as pessoas olham para os empresários como se fossem pessoas gananciosas e querem lucro a qualquer custo. E é uma atividade social muito linda porque o empreendedorismo gera emprego, gera renda, gera oportunidades, movimenta a economia e faz o mundo melhor. As empresas fazem o mundo melhor. Isso é inquestionável. Então, pensando assim no nosso público, nos empreendedores que estão batalhando lá no dia a dia, qual é uma pergunta que eu poderia ter te feito e eu ainda não fiz para que você traga aí uma mensagem final, uma resposta final? Então, se coloca no meu lugar aqui. Se você fosse o Marcos conversando com a Cle, entrevistando a Cle, que pergunta você teria feito para ela que ele ainda não fez? por que desistir sendo um empreendedor? Então, me veio uma pergunta que agora, Cle, é uma iluminação divina. Não sei de onde veio essa pergunta, mas a minha intuição aflorou, né? Então, assim, por que desistir sendo um empreendedor? Não devem desistir. Não devem. Por que desistir? Você tem que pelo menos tentar várias vezes. Se não está dando certo, vai buscar conhecimento, pessoas que tenham conhecimento na área onde você está tendo dificuldade. aí você adquiriu esse conhecimento, viu que tem uma outra área, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Eu tentei com o meu restaurante e não deu certo, mas eu, agora, eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu fui buscar mentores, pessoas que conheçam mais que eu naquele segmento, tem que ser o melhor. Entendeu? e outra, fazer esses cursos que você... Daí, menino, meu Deus do céu, eu, sinceramente, Marcos, eu já até te falei isso uma vez, né? Que eu ainda vou sentar naquela cadeira. Vai ser uma honra enorme. De verdade, quero aprender. Vai pro meu caderninho de vitórias, assim, ó. Porque, na verdade, o conhecimento de tempo em tempo, olha, muda-se muito as palavras, mas o chão de fábrica é único. Isso é verdade. É único, mas só que tem um detalhe. Tem coisas novas aparecendo no mercado que não se atualizaram. Sim. E a gente não pode ficar parado. A gente sempre precisa... E o empreendedor, ele tem que estar à frente. Produziu aqui, e o que é que eu posso produzir? De que forma que eu posso melhorar o meu produto? De que forma que eu posso colocar o meu produto? A logística que eu vou fazer dentro disso tudo, nós tivemos tudo isso. O empreendedor tem que estar um passo à frente de alguma forma, né? Total. Eu até falo assim, as pessoas talentosas, elas conseguem acertar aquela cesta de três pontos do basquete, que é atrás da linha, né? Agora, o empreendedor, ele acerta a cesta que ninguém está vendo. Ó, mas sabe por quê? Você sabe qual é o segredo do campeão? Ele treina, treina. NV. Faz de conta que é o concorrente, pessoas falam que é concorrente. NV, o adversário, quanto tempo ele treina? Quatro horas. Então, eu vou treinar no mínimo cinco horas. em que é fazer a massa. Era o campeão. Dentro da empresa é a mesma coisa. Eu tive época na minha vida que eu dormi três horas e vão dizer assim, eu morri, estou aqui e ainda feliz. Porque com aquele tempo que eu dormia menos, não foi prejudicial para a minha vida. Jamais. Porque eu adquiri conhecimento para trazer dentro da nossa empresa para evoluir e para depois poder viver isso tudo que eu estou vivendo. Durante um período tem que pagar o preço. Tem que pagar. E olha... Se sacrificar, né, Cleio? Não tem... Olha, eu não digo que é sacrifício, porque quando você faz com amor, você nem percebe. Exato. Nem tem esse peso do sacrifício, né? Faz parte daquele momento, daquela jornada. Olha, os meninos podem achar assim, nossa, mas é assim mesmo. Te garanto. De verdade. Eu não estou contando vantagem nenhuma aqui. É real. Eu nem vi passar o tempo na minha vida. Hoje, eu vejo até passar. Claro, trabalho, ainda continuo trabalhando do mesmo jeito, né? E ainda dou uma força ao meu marido atual, né? Que naquela época também me separei. Depois, já estou casada há seis anos. o mamãe tem o Fight Music Show lá e eu dou uma força para ele, mas eu não interfiro nada, não tenho nada com o negócio dele, entendeu? Na verdade, eu sou mentora da parte administrativa, porque o conhecimento, o que ele está adquirindo, o que ele está buscando, é tudo dele, entendeu? E nem quero, por quê, mas para a pessoa se realizar, ela tem que buscar fazer acontecer. Mesmo que tenha seus erros, mas ela, depois, o troféu é outro. É verdade. Cada um com a sua jornada, não é, Clê? Olha, bate-papo sensacional. Muito obrigado, minha amiga, muito generoso da sua parte, dispôr de um tempo de vir aqui, o tempo que é um ativo tão valioso. E vocês aí, empreendedores que acompanharam esse episódio do Pode Acelerar no YouTube ou no Spotify. Vamos fazer acontecer, vamos colocar em prática, é possível chegar lá. Existem histórias maravilhosas, como a da Clemilda aqui. Não importa de onde você veio, o que importa é que você quer construir, concorda, Clemilda? Tem isso. É o meu caso, presente, e vou dizer a você, Marcos. Se quem quer começar hoje estudar como uma pessoa, não estou querendo botar você lá, é real, porque eu li muito a respeito de você, do teu processo e tudo, tendo um pai que te trouxe também um embasamento que a gente tem que honrar os pais. Total. Você é um cara que está passando muito conhecimento e conhecedor, não é só a informação. Olha, parabéns você, Aline, o grupo todo, são merecedores do melhor de viver a plenitude de tudo isso, porque um dia você também pode chegar lá e ser muito mais do que tudo isso também. Yes, que lindo. Nós temos um ritual para fechar o pod acelerar aqui. Tá bom, vamos lá. Eu falo no meu microfone pode e você fala no seu acelerar. Eu vou fazer uma contagem um, dois, três, eu solto um pod e você solta um acelerar. Tá bom. Combinado? Combinado. Então vamos lá, um, dois, três, pode acelerar. Aê, vai, vai, vai.